Já vemos muitos grandes prêmios incríveis por aqui. A corrida dramática de 2015 é um exemplo mais recente. Também não esquecemos a primeira vitória de Jason Button com pista molhada em 2006. Ou a decepção de Damon Hill com a Aeros em 1997, quando uma falha na caixa de câmbio lhe custou o que teria sido a única vitória da equipe na história. E é um cenário lindo para uma corrida de Fórmula 1. Estamos a nordeste de Budapeste para a corrida de hoje no circuito de Ungaro-Ring, que tem 4,35 quilômetros. Aqui são 14 curvas, 8 para a direita e 6 para a esquerda, numa pista onde a pressão aerodinâmica é essencial e a ultrapassagem é extremamente difícil. Isso é verdade. Ultrapassar aqui é arriscar muito. Hoje eu me junto novamente ao Anthony Davidson para falar e comentar a corrida de hoje. Vamos falar sobre Ferreira. Ele chega na corrida com uma certa folga na liderança do campeonato. Dá para dizer que ele já está com uma mão na taça. Calma lá, Croft. Com certeza a folga é grande, mas um freio travado na primeira curva ou um parafuso preso na parada dos boxes já pode mudar completamente o panorama da disputa. Depois não adianta reclamar. Não, o que foi que bateu aqui? Me latiu, achou que tinha alguém na porta. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. E Pierre Gasly larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos Ferreira e Ricardo. Alexander Albon e Butler. Weber Hamilton, Norris e Charles Leclerc. Bottas, Vettel, Nico Huckenberg e Paris. Giovinazzi, Raikkonen, George Russell e Roman Grosian. Stroll e Kevin Magnussen pegam o último lugar no grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Vamos ser pacientes para entrar na curva 1. Queremos estar em uma boa posição para o resto da corrida. Boa sorte. Obrigado. Fala galera, Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2019 aqui no canal. Chegamos na corrida do GP da Hungria, aqui no circuito tradicional. Raçudo de Ungar Ring. Botando a luva do like. Então já vai deixando o like para a gente aí. E eu estou pensando aqui, pessoal, o que nós vamos fazer de estratégia. Estrategia, né? Já dizia o Capitão Nascimento. Vamos lá. Troca muito cedo de pneu, né? Então é bom a gente saber disso. A pista deve desgastar bastante. Hoje nós já estamos vindo com o pneu um pouco desgastado. Eu não quero ir com o carro pesado. Essa pista também pode acontecer bastante batida. Um litrio, assim, suave mesmo. Só para a gente botar em reta, em outra coisa. Se por acaso precisar. Quero ficar manuseando bastante aqui a parte de RS e me concentrar na pista, tá? Então carro leve e vai ser tudo no braço aqui. Eu acho que praticamente é isso aí, né? Vamos com 28.5. Pessoal, vocês estão vendo esse filme? Esse filme não é um filme, é uma série, é um episódio à noite. Então vocês já sabem. Dá um grito lá, chama a família, senta confortável, aumenta o som, pega a pipoca e cruza o dedo. Que são pontos importantes aí para a gente finalizar esse campeonato aí e sermos campeões. Vambora, galera! Ah, me empurrou aqui, filhão. Deixa eu ensinar como é que se faz, tá? Deixa espaço, filhão. Olha aí, ó. Vamos junto, ó. Ó, vamos brincar, pô. Não é fechar o outro. Aí vai dar merda, tem que tirar o pé. Vai deixar por fora, Ricardo? Aqui não cabe dois. Aqui não cabe dois. Vambora. Linda, 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 linda. Já vamos olhar para ver se nosso carro está bem. Vamos só concentrar um pouco agora. Teve uns impostões, mas é na lateral, e lateral não dá nada no jogo. Vamos lá. É, só que não esquece que a RASC está atrás, né? É o melhor motor, né? Então tem esse probleminha aí. Já vamos lá. É, só que não esquece que a RASC está atrás, né? É, só que não esquece que a RASC está atrás, né? Vamos ligar o combustívelzinho aqui. Deixar ele começar... Deixar ele um pouquinho mais leve. A gente não esquece que a RASC está atrás, né? A gente não tem carro para buscar lá. A Red Bull. É, só que eu vou buscar o Gasly. Agora o Vestap vai ser difícil, só na estratégia mesmo. O Vamos lá. O que é esse RASC está atrás? Vamos lá. Vamos lá. Ó, que temесть. E vamos lá. E vamos lá. Pensei que dava só pra tirar o pé Ainda não dá Perigoso, hein Parece que o RS está meio reguladinho, né Então vamos lá Vossos dados mostram que as diferenças estão boas Você deve ter bons níveis de aderência nas próximas voltas Obrigado, Jeff Ah, mas tá difícil, velho, ali, cara Diminua o RS Precisamos carregar a bateria Galera, acho que vou entrar no box já, né Porque eu estou disputando posição, né Eu acho que melhor entrar logo com pouco trânsito, né A diferença de tempo para o carro da frente é de 2,5 segundos Tentar tirar isso aqui na estratégia, galera Vamos lá Nosso carro não está para essa pista Temos o primeiro a entrar É bastante coisa, eu sei Mas eu prefiro que todo mundo passe Se a gente fica com a pista livre Vocês entenderam, né O que dá problema depois Senão a gente acontece que nem no último GP Eu tenho uma boa economia de pneu, tá Então vamos parar antes Vamos sair agora de boa E vamos fazer o nosso melhor A pista livre, ó Vamos embora Vamos lá, galera Só 12 voltinhas Olha esse pneu Vamos lá, ó Vamos lá, né Vamos lá, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou ter que mudar um pouco a estratégia De combustível e de RS Senão ela não vai dar até o final Já deu pinto aí que tá ruim E essa volta tem que ser muito firmeza Vamos lá Basicamente vai ser assim Em médio aqui E a gente tem um pouco de RS para uma defesa, tá bom? Estamos dentro da estratégia Ainda não Agora vamos lá O Sebastião acabou de entrar nos boxes Ele está nos boxes agora Pauleira, pau, vamos embora Desligamos A carga da bateria está baixa Se diminuir com os RS Poderíamos acumular mais energia E aí Stroll, está na hora de entrar ou não? Isso Então o pau vai comer aí, cara Que a última você já me ferrou Algumas já E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Esse cara já tá na bota, galera. Caramba! Vou concentrar na... Vou concentrar na concentração. Vou concentrar na corrida, tá, galera? Senão não vai ter jeito mesmo. Esse cara tá vindo e babando ali. Vamos lá. 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 Não foi boa. Agora a nova de ter aberto. Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível. Lá voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. Levei X. Droga! Estava levando meu carro no limite ali, galera. Não freou. A bateria está com pouca energia. Diminua o custo RS. Ah, meu saco. O carro está ruim. Já era, galera. Meu, é agora. Você está perdendo um pouco de vantagem sobre o carro de trás a cada volta. Continue forçando. Ah, filhão. Está no sapatinho da borracha. Está no sapatinho da borracha. Então, ó. Se tá no sapatinho da borracha. reta a gente tem, mas eu não consigo manter depois a gente tem, mas eu não consigo, mas eu não consigo Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Não tenho mais nada, nem dignidade. Vamos lá. Certo. Precisamos acumular mais energia. Diminua o R. Ah, não. 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 Tô bem no cantinho aqui. A gente volta depois pra ver o replay. Se fez de cego o cara ali. Boa, caramba. Agora tira tudo. Ainda vim freandinho, bem devagar ali, pra dizer, cara, eu tô aqui, já tô aqui e cheguei com calma. Não foi nada, nada forçado. Agora, se ele não sabe defender... Que é dar pão pra mendigo, agarra com boca do jeito que dá, velho. A fome que eu tava de passado... E o Verstappen tá fora da sessão? Meu Deus do céu! Vamos ganhar, velho! Bandeira verde. Bandeira verde. Estamos correndo de novo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caramba! E quem reclamar, eu vou banhindo o canal! Bem fechadinho! Bem fechadinho, meu Deus do céu! Caramba, velho! Meu Deus do céu! Brasil! O que foi isso, meu Deus do céu, cara? Rapaz! Que corrida, cara! Brasil! Cara, tem que gravar essa corrida. Meu Deus do céu, cara! Tirou sangue do carro, velho! E aí vem os vencedores. Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari. Caramba! A história é bem conhecida e não é surpresa pros fãs no mundo. Foi a melhor corrida da temporada até agora, hein? Brasil! Que isso, galera? Nosso carro não dava nada pra ele. Coisa boa! E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Ferreira aumenta sua liderança no campeonato. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Aí você me coloca em uma entrada. Mas acho que vou de Pierre Gasly. Ele estava sob pressão, mas manteve... É, eu dou bem. Vamos ver os melhores momentos. Galera do céu, galera! Eu achei que eu fui tranquilo ali na ultrapassagem, tá? Pode escrever aí, tá, galera? Não precisa se revoltar não, tá? Isso é só um jogo, tá, criançada? Normalmente quem se revolta sempre são os velhão, né? Não é nem a criançada, porque a criançada curte a brincadeira. Pessoal, mas dei a opinião de vocês. Eu achei que eu estava muito limpo ali. Me empurraram no começo, me tiraram para fora. E... Deve ter acontecido alguma coisa com o meu carro também. Depois a gente acabou nem verificando. Mas as... Olha, essa passada no Ricardo foi linda também. Cadê o controle aqui? No final eu vi ele e fui deixando. Se ele fechasse antes eu tirava o pé. Por isso que eu vim bem devagar. Quando ele não veio eu botei. Botei do lado. Ele encostou na minha lateral. Nem me fechou, né? Não cheguei empurrando, abrindo. Ele encostou na minha lateral lado a lado. Então ele não fechou, né? E eu aproveitei, cara. A entrada no box foi fantástica. A gente conseguir manter esse pneu. Olha o carro bombril aí. A gente ter conseguido manter esse pneu até o final foi fantástico também. Cara, que corrida, galera. Que corrida, ó. Olha ele me passando, ó. Eu passando, né? Lado a lado. Linda, linda, linda. Ou foi eu passando ele? Agora eu não lembro. Ah, sim. Ele tava na... Foi a primeira, né? Agora foi na segunda. Ele já passou, não mostrou. Aqui eu freiei, acabei passando reto. Ele me deu um x. Não foi um x porque ele não tinha me ultrapassado. Ele só aproveitou o meu erro, né? Mas quero ver se vai pegar a minha ultrapassagem final ali, que foi linda, cara. Ó, lateral batida, ó. Tem que mostrar, velho. Tem que mostrar a nossa ultrapassagem. Aí, 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 ó. Ah, não mostrou tão bem. Daí, aquela forçadinha, né? Mas, aqui, deixei espaço. Depois eu deixei espaço pra eles, né? A FIA liberou, né? Vamos dizer assim. E no final, os caras colados, né? Que corrido. No pior das hipóteses, ganhei um rival ali, né? Beleza, galera? Então, deixe sua opinião. Lembrando que isso é um jogo, isso é uma brincadeira. Vou mostrar aqui. Demos uma boa disparada, galera. Três vitórias. Isso foi muito bom. E a Ferrari também. 130 pontos. Praticamente já é campeã. Praticamente, né? A campeã de construtores. Aqui a gente vai ter que só mais um pouquinho. Pouca coisa. Não esperava mesmo dessa pista conseguir uma vitória. Cara, como pode, né, cara? Caiu no colo, praticamente, cara. A gente batalhou, batalhou. Max virando em 1.18.2. Um segundo, praticamente, mais rápido que minha volta mais rápida. Não, é. Não foi um segundo, mas são sete décimos. É muita coisa. E é isso aí, galerinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Que show de corrida. Por favor, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seus familiares pra apresentar o nosso trabalho, tá? E é isso aí, Rafabim vai ficando por aqui. Encontro vocês em Spa Francochamps. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E vitória, galera. Valeu! Fui!